Oi bebês, oi amores, então vamos lá para uma rapidinha. A minha rapidinha de hoje, amor, é sobre o sistema endócrino. Vou dar aqui dicas bem rápidas, bem objetivas, para você fazer uma boa prova. Primeira coisa, quantas glândulas de secreção endócrina existem? Primeiro lembrando que endócrino é no sangue, produção hormônios, sempre lançado na corrente sanguínea. Quem controla o hipotálamo, que é uma região de quem? Do cérebro. Amores, cinco glândulas, a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o pâncreas e a suprarenal. Obviamente que nós temos também as gônadas, que são de secreções mistas, que é o ovário e o testículo. Hormônios da hipófise. Adeno-hipófise, temos a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, a prolactina, o LTH, que é o hormônio da lactação, PSH, tireotrofina, que é o hormônio que estimula a glândula tireoide, ACTH, o adenocorticotrófico, que é o hormônio que estimula a suprarenal ou adrenal a produzir os seus hormônios, e os hormônios gonadotróficos, que são LH, que é o hormônio luteinizante, que é responsável pela ovocitação, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. No caso dos homens, existe o ICSH, que é como se fosse o FSH feminino, que é responsável pela produção de espermatozoides. O lobo posterior da hipófise ou neurohipófise, dois hormônios, vasopressina ou ADH, e a ocitocina, que é responsável pela contração do miométrio na hora do parto e pela estimulação da prolactina. Segunda glândula, a glândula tireoide. A glândula tireoide, que é estimulada pela hipófise, produz dois hormônios, a tiroxina, que é responsável pelo controle ou metabolismo do iodo, e temos a outra glândula, ou melhor, o outro hormônio, que é chamado de calcitonina, que é hipocalcemiante, tira o cálcio do sangue e manda para os ossos. Terceira glândula, paratireoide, tem função antagônica à da tireoide na produção da calcitonina, ou seja, a paratirina, que é o hormônio da paratireoide, ela é o quê? Hipercalcemiante, aumenta a quantidade de cálcio no sangue. Outra glândula, pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista, que produz suco pancreático, mas a produção que nos interessa agora é a produção endócrina, que é produzido numa região chamada de ilhotas de Langerham, através das células alfa e célula beta. A célula beta produz o hormônio insulina, que diminui o açúcar no sangue. E as células alfa produzem o glucagon, que aumenta o açúcar no sangue. E a quinta e última glândula, amor, chama-se suprarenal ou adrenal. Ela tem duas regiões. A região da córtex, que produz os corticoides, que são os mineralocorticoides, a aldosterona, reabsorção de sódio e potássio nos néfrons. Ela produz os glicocorticoides, que é responsável pelo metabolismo do açúcar, que é o cortisol e a cortisona. E temos os sexocorticoides, que é o estrógeno e a testosterona, que são responsáveis pelas características sexuais secundárias do indivíduo. O lobo, chamado de medula, produz os hormônios das emoções, que são adrenalina, noradrenalina e acetilcolina. Certo, bebês? Então, essa dica básica de hormônios de glândula está saindo agora para vocês. Memorizem e façam uma boa prova. Tchau, bebês! Tchau, amores! Bem rapidinho, hein? Tchau, bebês! Legenda Adriana Zanotto